Eu adoro essa próxima música Eu faço tempo atrás de alguém que queira passar o seu tempo Assim meio gritando, assim gritando ao relento Alguém que não se importe de esquecer por um instante Alguém que não se importe de deixar o que é importante De lado um pouco só pra rir e brindar a esquerda Faltou pimenta nesse molho, nesse meu molho de sangue Um tempero com gosto, com gosto bem picante Ingrediente de vitrine, ela foi por um instante Pimenta pra minha vida, ela temperou bastante E ela disse, infatou, bro Lucinha, meu tabasco do feriado Eu te arranjo um namorado Se tu disser sim Lucinha, meu tabasco do feriado Eu te arranjo um namorado Se tu quiser Faltou pimenta nesse molho, nesse meu molho de sangue Um tempero com gosto, com gosto bem picante Ingrediente de vitrine, ela foi por um instante Pimenta pra minha vida, ela temperou bastante E ela disse, infatou, bro Lucinha, meu tabasco do feriado Eu te arranjo um namorado Se tu disser sim Lucinha, meu tabasco do feriado Eu te arranjo um namorado Se tu disser Lucinha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto